Aleluia, glórias, eita Jesus, mais do que ungido, Pai do Senhor Igreja, Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes da Tua obra, consagramos a Ti, Senhor, os dizmos e oferta dos Teus filhos e pedimos a Tua recompensa sobre suas vidas, a Tua bênção, Deus, sobre a vida de cada um, Pai, que tem no coração o desejo de ajudar esta obra, abençoa a todos, honrando votos e propósitos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Netinha. Amados de Deus, nós vamos fazer uma leitura do livro de Segunda Reis, no capítulo de número 23, Segunda Reis, número 23, Aleluia. Segunda Reis, capítulo 23, a igreja abre para a gente fazer a leitura de alguns versículos, começando a partir do versículo de número 1, Segunda Reis, capítulo 23, vamos ler. Então o rei ordenou e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, e o rei subiu a casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conserto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o conserto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste conserto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por esse conserto. Amém. Só até aqui, amados. É, queridos, a palavra de Deus diz assim, O rei fulano de tal andou com o Senhor e fez o que era bom aos olhos de Deus. Outras versões bíblicas dizem, fez a vontade de Deus. Nessa época aqui, esse rei Josias, ele era filho de Amon, da descendência de Acais, e Israel estava vindo de uma, de muitos anos de idolatria, do povo buscando a Baal, a Zerá. E Deus vinha castigando tremendamente Israel, por causa disso. E esse rei, ele chama os sacerdotes, chama o povo, para voltarem-se para Deus. E Deus fez coisas maravilhosas na vida dele. O que é que eu quero trazer hoje para a igreja de Jesus, que está aqui ouvindo a palavra do Senhor? Amados, todos nós, todos nós, para termos a bênção de Deus, precisamos nos alinhar com Ele. Alinhar. Porque o que é que acontece? Tem muitas pessoas que estão nas igrejas, e perguntam por que as coisas não dão certo. Por que é que não tem felicidade na família? Por que é que tem tanta coisa errada? Uma série de coisas. Quando nós nos alinhamos a Deus, Deus vai fazer aquilo que nós desejamos. O que é que a palavra diz? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega a Deus caminho ao Senhor, e tudo Ele fará. Salmo 37, versículos 4 e 5. A vontade de Deus é que todos nós, seus filhos e filhas, tenhamos comunhão com Ele e com o Seu Santo Espírito. As pessoas, às vezes, questionam porque acham que ser crente é muito difícil. É difícil, porque você viver no mundo com tantas tentações, com tantas coisas, é meio difícil. Mas não esqueça que muitos trabalham nas empresas e a primeira coisa que eles têm que botar é uma farda. É um uniforme, é um capacete, vestir a roupa daquela empresa. O policial militar veste a roupa da polícia militar, o soldado do exército, a marinha da aeronáutica da mesma forma. Para andar com Deus, nós temos que nos revestir do Espírito Santo. A nossa roupagem é uma roupagem espiritual, mas é uma roupagem espiritual que reflete para o mundo. E a gente vai começar a entender essas coisas. E por incrível que pareça, mesmo estando na presença de Deus, a gente, às vezes, erra, peca. E qual é o procedimento? Arrependimento e voltar aos caminhos do Senhor. Você veja que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos haveriam falsos profetas. E que, se possível, enganaria até os escolhidos. Imagine aí. Falsos profetas enganando os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que aceitaram Jesus já foram escolhidos para Nova Jerusalém. Serão enganados. Eu já passei por processo de ser enganado. Enganado em vários aspectos. Você não é diferente. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que consagrar nossas vidas a Deus. Eu hoje passei por uma experiência, até contei na rádio. Amanheci o dia hoje, não me aguentava em pé sobre as pernas. Irmãos, eu moro no primeiro andar e desci a escada para tomar café. Quase não consigo chegar na cozinha. Me sentei à mesa, minha esposa tinha posto à mesa. Fiquei olhando para o café, para a torrada, para os ovos e não tinha força para comer. E passando mal, achando que eu ia desmaiar. E minhas pernas, olha. Eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso. E ela disse, o que é que é? Eu digo, eu estou passando mal, está parecendo que eu vou desmaiar. Há uma fragilidade no corpo, uma fadiga. Uma coisa terrível. Naquele momento ali, o Espírito Santo me revela que é espiritual. Eu boto a mão no peito, começo a orar e começo a repreender no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Se eu repreendo, essa seta. Eu repreendo porque o inimigo, ele quer lhe destruir, irmão. Não tenho dúvida disso, não. Eu sempre digo para a igreja que o diabo não olha para você com as vestes que você está. Ele olha para você como um soldado, uma soldada fardada, com um fardamento espiritual. E o desejo dele é desativar você. Porque se ele desativar, é um a menos para ele lutar contra. É verdade? O inimigo, ele vai lhe atacar. E ele vai lhe atacar naquilo que você mais ama. Porque ele é covarde. Ele vem até você, você está blindado pelo Espírito Santo. Ele não lhe ataca, mas ele procura um filho, procura um parente, procura sua mãe, seu pai. Procura uma pessoa que você ama e lhe ataca. O inimigo, quando quer atacar a igreja, quem é que ele ataca? O pastor. A palavra de Deus diz, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Quantas igrejas não fecharam as portas porque o pastor adulterou? Quantas igrejas estão fechadas? Infelizmente, tem quatro igrejas que fechou por causa disso. Então a vigilância nossa tem que ser grande. Aqui nós vimos o rei Josias convocando todo o povo para orar. Não tenha vergonha de chegar num irmão seu que você tem amizade, que você confie e dizer Meu irmão, minha irmã, ore por mim. Me coloque nas suas orações. Para ele apresentar você a Deus, nas orações dele. Senhor, lembre-se de fulano, de cicrano, tu sabes o que está acontecendo. Porque isso, a igreja orando tirou Pedro da cadeia. O anjo foi lá buscar Pedro. Pedro estava, no outro dia seria sacrificado por Herodes. Herodes já tinha matado Tiago e ia matar Pedro. Pedro já tinha se entregado. A palavra diz que Pedro já tinha até tirado a roupa. Descalçado as sandálias. Ele já tinha dito, vou morrer mesmo. Só que o anjo chegou e falou, veste as tuas roupas, calça as tuas sandálias e vem comigo. Entendeu? Então quando a igreja ora, quando as pessoas oram, a gente se reveste. Aqui o rei Josias chamou toda Judá, toda Jerusalém. Pastor, só tem aqui nessa Bíblia? Não. Não só está aqui, não. Está em 2 Cronicas capítulo 20. Está em Isaías 38. O rei Josafá chamando o povo para jejuar, para orar, para se consagrar. E vocês sabem o que foi que Deus fez lá. Nós estamos numa campanha, e eu sempre digo isso. Vamos orar por todos que estão na campanha. Tem gente nessa campanha na Inglaterra, na Rússia, na Ucrânia, em tudo quanto é campo desse mundo. Tem gente de toda parte do mundo nessa campanha. Quando estivermos orando, vamos pedir a Deus que atenda as petições e as orações de cada um deles. Vamos nos fortalecer. A nossa campanha será forte quando orarmos uns pelos outros e vigiarmos. A vigilância do crente é algo tremendo. A Bíblia cita o Atalaia. O Atalaia era um guarda. O Atalaia era aquele guarda que ficava na torre. Eram dois guardas, dois turnos de 12 horas. E sabe o que é que tinha lá em cima? Um espaço bem pequenininho que era para ele não ter onde deitar. A torre do Atalaia, você pode botar a torre do Atalaia que você vai ver nas imagens. Dá um Google que você vai ver. Era bem pequenininha. Hoje nessas guritas que tem aí de penitenciário, o guarda se quisesse deitar, se deita, porque tem espaço. Mas o Atalaia não. Era só o cantinho dele rodar. Se ele quisesse sentar, ele não conseguia. Ele ficava assim, olha. O dia inteiro. A noite inteira olhando. Por quê? Porque na sua cidade que era fortificada, que tinha as muralhas, existia um espaço de quilômetros aberto, que era só terra. Ele não deixava nenhum mato para o inimigo não se esconder. Então quando o inimigo vinha, levantava poeira. Levantou a poeira, ele botava a boca para baixo. Inimigo à vista! Os soldados já dormiam de broquel. Que era tipo um culete de bronze, que entrava por debaixo da barriga, que feria, cortava a barriga. Porque eles ficavam dias com aquilo ali. Subiam para enfrentar o inimigo, porque tinha quem avisasse. Esse símbolo de limpar para ver o inimigo, é as nossas orações, a nossa comunhão do Espírito Santo, que quando a gente está em comunhão, Deus mostra o inimigo se aproximando. Aí o que é que tinha lá embaixo? Um tacho enorme, olha. Lenha, dia e noite, dia e noite o tacho fervendo. Chega, borbulhando. Inimigo à vista! Todo mundo corria no balde, enchia o balde de azeite quente, subia para cima da muralha, o inimigo vinha tentar arrombar o portão, e eles tomam azeite. Morria um queimado inimigo. Sabe o que isso simboliza? O fogo lá, no tacho, simboliza o nosso coração aceso no Espírito Santo. Dia e noite, queimando na presença de Deus. O azeite simboliza o Espírito Santo na nossa vida. Quem vier contra nós, nós temos o Espírito Santo, para dizer, eu te repreendo, no nome de Jesus, no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos atacados. Quando a sua fé é abalada, é um ataque. É o inimigo dizendo, não vai conseguir não, não vai receber. Quando a tristeza bate o seu coração, é um ataque. Quando você está esperando algo, e não acontece, no primeiro sinal você desanima, você cedeu o ataque. Não ceda o ataque. Pegue o tacho, pegue o azeite quente, jogue em cima, e diga assim, eu vou vencer, vou derrotar esse inimigo. Nós temos um exemplo na Bíblia, de um homem muito corajoso. A parte que tocou para ele, foi a parte de Hebron, o monte de Hebron, que só tinha gigante. Ele tinha 40 anos, ele saiu na guerra, conquistando a terra para os outros, com 80 anos. Ele chegou para Josué e falou, me dê, me dê o monte que Deus me deu, que eu vou lá derrotar aquele gigante, e tomar posse. Porque a minha espada, ainda não descansou na bainha. Ele era um matador mesmo. Caleb, eram os homens mais corajosos de Israel. Josué e Caleb, e ele subiu lá, derrotou o gigante, e tomou de conta do monte. Então, às vezes você diz, eu estou cansado. Minhas forças estão acabando, já não suporto mais, já não dá mais. Não consigo mais. Ei, irmão, aquece o teu coração com a fé. Fortalece-te nas orações, no jejum. Busca a Deus, porque Deus vai te dar a vitória. Sabe o que aconteceu em Israel, né? Moisés mandou 12 espias olhar a terra. Quando voltaram, quem tem visão de Deus, tem outra visão. chegaram 10, dos 12, 10 chegaram dizendo, ah, lá não, a terra é boa, mas lá só tem gigante, nós é como um gafanhoto. Quer dizer, eles são grandes demais. Aí Josué se levantou e falou, mas Deus se agradou de nós e vai nos dar essa terra. Nós vamos lá. O povo estava triste, porque achava que não ia entrar na terra prometida, mas era uma promessa. Era a promessa de Deus. E sabe o que aconteceu? Os 10 que não acreditaram, não entraram na terra prometida. Deus não deixou. Deus não deixou. Deus ficou com raiva. Deus disse, olha, os seus cadáveres vão ficar no deserto, porque vocês não acreditaram na minha fidelidade. Então a minha fidelidade, a tua fidelidade, agrada o coração de Deus. Eu creio. Eu creio, Jesus, que o que eu estou te pedindo o Senhor vai me dar. Eu creio que esse vale da bênção é meu e eu vou entrar nele e vou tomar posse. Que conversa é essa? É assim que tem que ser. Porque se você não acreditar no seu milagre, ei, ninguém vai acreditar não. A fé tem que começar por você e Deus só quer a sua fé. Então toma posse da sua vitória, não desanime, não desista e se prepare. Se prepare para desfrutar das bênçãos do vale. Porque vão ser bênção. Josafá foi para a guerra. Na cabeça de todo mundo ia encontrar inimigos armados, ferozes, eram muitos, eram quatro reinados contra ele. Quando ele chegou lá naquele vale, só viu corpos mortos. Deus já tinha destruído tudo. O exército de Deus já tinha partido na frente, estava tudo derrotado. Ele só fez colher. Só fez colher. Porque o nosso Deus, ele tem duas coisas interessantes que eu acho lindo. Primeiro ele manda você colher onde você não plantou. E depois ele tira de onde não tem e coloca onde não cabe. Só ele faz isso. Ele é tremendo. Amém, amados? A igreja toma posse dessa palavra? Então vamos orar uns pelos outros. Vem, amor? Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus, amados. É por isso, que eu estou usufruindo da minha bênção. Foi Deus que me deu. Não é não? É, eu sou uma bênção na sua vida e você na minha. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado. Deus, nós agradecemos, Pai. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos fortalece a cada dia. Nós agradecemos porque quando queremos desistir, recebemos a Tua palavra para caminhar mais 40 dias, mais 40 noites. Pai, abençoa o Teu povo que está conosco nesta campanha. Nós estamos em oração, em jejum, buscando a Tua face para receber as bênçãos do vale, Deus. Transforma o vale de lágrimas, o vale de vergonha e o vale da bênção para a vida dos Teus filhos e filhas. É o que nós pedimos, Deus. Abençoa a Tua igreja, Jesus. Abençoa todos que estão conosco de perto ou à distância para que sintam a Tua presença a cada dia, Senhor. E já possam ver pelos olhos da fé as bênçãos em suas vidas. Amém. É pedir a Deus a bênção para o encontro de mulheres. Esse encontro de mulheres vai ser tremendo, viu? É pena que os homens não podem participar. Amém, empresta uma saia sua? Não. Só uma. Irmão, eu fico... Eu fico com medo, irmão, de vim de saia, de peruca, quem é aquela gordinha branca ali? Amados, mas venham para o encontro, as mulheres venham para o encontro. Sábado começa às seis horas, é? Seis horas, a pastora Sara Aquino, a mulher cheia do Espírito Santo, vai estar trazendo a palavra. Vamos lá? Somos mais que vencedores? Somos mais que vencedores? Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Queridos, que a graça de Deus, o amor de Jesus, o poder do Espírito Santo, seus frutos e dões, seja sobre essa igreja, hoje e sempre. E todos dizem Amém. Deus abençoe a igreja. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.